Olá pessoal, tudo bem? É o Silvio do Pitaiamani aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço sagrado, ao nosso viveiro de pitaias. Bom, hoje, como aí o tempo abriu um pouco, ontem choveu bastante, inclusive a gente fez aí uma gravação na chuva, a gente tem que aproveitar, se está chovendo a gente não para de trabalhar. Então a gente aproveitou lá, como a gente estava confeccionando os vasinhos lá com os vasilhames de plástico, então aproveitei e fiz lá um vídeo, se você pegar aí os vídeos anteriores você vai ver a filmagem. E hoje a gente vai dar o andamento, a gente vai continuar, porque hoje é dia de a gente misturar a terra. A gente tinha incinerado algumas madeiras, e a gente, geralmente eu coloco no incinerador. Incinerador é um modo de falar, para ficar uma coisa mais bonita, incinerador. Esse aqui nada mais é que um tambor de ferro cortado no meio, que eu utilizo para queimar as madeiras, para aproveitar as cinzas e o carvão que fica embaixo, para poder misturar na terra, que é a base de fósforo, que ajuda bastante no desenvolvimento do cladóide, fortifica o cladóide depois que passa a fortificação. Aí no canal também tem aí alguma coisinha para você saber uma parte do adubo que é utilizado para fortificar, né, a pitaia, a planta, né, depois da fortificação. E uma coisa também que a gente incorpora na terra é justamente a cinza, né. Importante, não pode ser de churrasqueira, pega madeira normal por aí, queima sem nada dentro, procura não pegar aquelas madeiras que tem, como que chama, tinta, né, que tem muita madeira na rua, tinta, compreensada, aglomerado, que tem várias químicas, pessoal com verniz em cima, né. Então procura evitar essas madeiras. Eu gosto de pegar estrado de cama, ó. Eu pego aí, quando eu passo aí na rua, a gente vê esses estrados de cama. É uma madeira que ela vem praticamente sem, não tem muito tratamento, então não fica muita química na hora que você queima. Então eu já fiz a queima, né, geralmente eu deixo no tambor ali uns três dias pra poder chegar e ficar só o farelo mesmo, né, pra ficar mais a cinza. E como o tambor fica fechado ali pra ele não subir poeirinha e causar um acidente. Então eu deixo ele fechado e aí depois eu pego e abro ele, né, pra poder chegar ali, no caso tem as cinzas, aí pra não ficar subindo a poeira das cinzas, né. Então eu já pego, eu tinha esse recipiente que tava cheio de terra, eu já cheguei e já joguei ali em cima, entendeu? Já joguei ali em cima, que aí jogando ali em cima não sobe aquela poeira da cinza. E aí devagarzinho aqui, ó, coloco metade de terra, metade aqui, e aqui a gente vai separando e vai colocando aqui. Como eu tenho mais uns, eu tenho mais uns dois desse daqui lá, de terra fechada, eu tenho alguns baldes, e aqui também eu tenho bastante, eu tinha quase que metade de cinza, então eu deixo a cinza ali, coloco um pouquinho de terra, nesse caso aqui eu já misturei bastante, tirei um pouquinho de cinza, já misturei. Vou passar pra cá, entendeu? E aqui eu já vou chegar e depois vou lá pra parte de fazer a montagem do vaso que já tá pronto, que a gente fez aí anteriormente. Vai eu colocar a terra lá dentro, vai colocar, apitar e amarrar direitinho, fazer o tuturamento, e aí no próximo vídeo eu mostro pra você, tá bom? Isso aqui é mais pra você ter uma visão, né, de como que eu faço a mistura, né, mais um componente que é colocado pra fortalecer a terra, pra nutrir a planta, né, fica a dica aí, tá bom? Eu vou, acho que eu vou, na hora que eu for misturar ali, eu vou, é, colocar o celular ali no tripé, pra mostrar ali o processo que eu faço, coisa simples, né, só dar uma acompanhada aqui, só vou dar desligada, eu vou montar o tripé, vou colocar ali pra vocês dar uma olhadinha, tá bom? Agora é somente o que eu já volto. Olá pessoal, então, estamos de volta aqui pra gente dar uma separada na terra, né, pra tirar, se ficou algum prego, que às vezes sempre fica algum prego, algum arame, algum grampo, que é aquelas madeiras que a gente pega na rua, que é de estrado de cama, né, eu gosto de estrado de cama, ela vem com muito prego ou grampo, então, as que eu vou utilizar, eu tenho cuidado de tirar, né, tudo isso pra poder utilizar, só que a maioria aqui, às vezes, vem quebrada, que eu já sei que eu vou queimar, eu não me preocupo muito em tirar isso, aí eu já coloco aqui no tambor pra fazer a queima, e geralmente sempre vai ficar grampo, sempre vai ficar prego ou parafuso, e aí aqui a gente faz aquela separada, a gente dá mais ou menos uma limpeza aqui, né, mesmo porque depois dessa terra aqui eu vou botar ali naquele tambor azul, e naquele tambor azul eu já vou mexer ali pra começar a montar, né, os vasos com a pitaya, depois eu vou mostrar pra vocês lá, tá, vamos dar uma separada aqui? Bom, aqui tem algumas pedras que ficam na terra, né, eu vou dar uma misturada, aqui tem bastante arame, prego, acho que arame, a gente vai tirar os arames ou prego, dá uma misturada boa, essa terra que a gente tava ali separada pra colocar aqui, vai ter alguns pedaços de plástico que vem na terra também, né, a gente dá uma, você pode perceber aqui se você der uma olhadinha um pouquinho mais de perto, aqui ó, prego, atingar, arame, isso aqui é coisa simples, não tem muito segredo, é só ir mexendo com garfinho, quem não tem esse garfinho, isso aqui é uma mão na roda, ele ajuda bastante, tá, eu vou dar uma separada, arame, 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 ó, tá vendo? arame e prego é o que mais tem, aí a gente dá aquela separada, o arame, e aí o que a gente vai fazer? a gente vai jogar naquele recipiente azul, depois que tiver bem misturado aqui, né, vou botar pra lá, é mais um componente que vai ajudar no fortalecimento da pitaia, né, que é o, a cinza, né, o carvão, e depois a gente vai montar os vasos ali, só vou dar uma terminada aqui pro vídeo não ficar muito longo, né, e aí depois a gente vai ali mostrar pra vocês a montagem, né, do vazinho, a terra, o jeito que a gente faz, o tutoramento, né, a gente vai pegar as pitaias lá, as que já estão enraizadas, e a gente vai colocar já no vazinho, já, é, tutorando, né, já amarrando ela certinha, e depois que a gente fizer esse processo, a gente vai ver aqui mais um espaço, que a gente tiver, e a gente vai colocar elas bonitinhas, conforme a gente tá fazendo aquele projetinho das 50 montas. Vou ficando por aqui, vou terminar aqui, daqui a pouco eu volto, beleza? Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho